Oi gente, eu voltei hoje com uma tag que eu achei lá no vlog da Laís Ela também tá participando do VEDA, vou deixar o link pro vídeo dela aqui embaixo Eu não sei de onde surgiu essa tag, mas eu achei ela muito legal, então eu resolvi fazer A tag se chama Uma Palavra, basicamente é uma lista com 41 perguntas Que devem ser respondidas com uma única palavra Não sei quão fácil ou quão difícil isso vai ser, mas vamos lá Onde está seu celular? Criado mudo Seu parceiro Família Seu cabelo Loiro Sua mãe Vida Seu pai Essencial Objeto preferido Caneta Sonho da noite passada Fandom Bebida preferida Guaraná Carro dos sonhos Motorista O quarto onde está nesse momento O meu Seu ex Nostalgia Seu medo Esquecer O que deseja ser em 10 anos Escritora Com quem passou a noite passada Desoxi O que você não é Rápida O que fez por último Sentei O que está usando Roupa Livro predileto Muitos A última coisa que você comeu Hambúrguer Sua vida Feliz Seu humor Iluminado Seus amigos Únicos Em que está pensando nesse momento Demi O que está fazendo nesse momento Veda Seu verão Acabou O que está passando na sua TV Desligada Quando sorriu pela última vez Agora Quando chorou pela última vez Esqueci Escola Passado O que está escutando nesse momento Cachorros Atividade predileta dos fins de semana Ler Profissão dos sonhos A minha Seu computador Ali Do lado de fora da sua janela Árvores Cerveja Dispenso Comida mexicana Não Inverno Chegando Religião Boa Férias Muito longas Isso foram duas palavras Ah, que seja Em cima da cama Mala Amor Um dia Tudo bem, eu dei uma trapaceada em algumas perguntas Mas acho que foi válido Espero que vocês tenham gostado Eu volto amanhã se Deus quiser com o meu vlog sobre o show da Demi Que na verdade é hoje Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira Porque na quinta eu vou estar pegando fila E surtando e... Com muita sorte fazendo vídeo Pra postar amanhã E é isso Beijos pra vocês E até a próxima